Oi meus amores, tudo bem com vocês? Desculpa o barulho aí que tem muita coisa acontecendo aqui fora de casa Mas hoje eu vim trazer pra vocês a maquiagem inspirada, não é igual, mas é inspirada na Kylie Jenner Que ela sempre usa aqueles tons mais de rosa, de marrom, aqueles cílios enormes que ela usa Eu vou fazer alguma coisa um pouco mais simples hoje, eu espero que vocês gostem, tá bom? Vamos lá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o marrom, eu vou usar dessa paleta aqui da Sephora Não sei se vocês vão conseguir ver esse marrom aqui, olha Não exagera no pincel, gente, com o pincel bem leve, a gente vai esfumar isso no nosso côncavo Fique aí o tempo que for pra você esfumar Agora que a gente já esfumou esse marronzinho, a gente vai pegar um pouco mais escuro Eu vou pegar este daqui, na verdade ele não é mais escuro, mas ele tem um tom um pouco diferente, um tom mais frio Com o mesmo pincel, inclusive o pincel que eu usei e que eu não falei pra vocês é o da Sigma, é o E40 É o meu pincel de esfumar preferido da vida, ele é muito bom E agora a gente vai pegar essa sombra e a gente vai depositar ela aqui no cantinho E agora a gente vai começar a fazer a nossa inspiração na Kylie, maravilhosa E ela usa sempre os tons de rosa e por isso eu achei muito legal essa paleta da Naked Tree Pra fazer essa maquiagem, porque... Meu pincel caiu Porque ela tem todos os tons de rosa da vida Não sei se vocês vão conseguir ver E eu vou usar esse clarinho que eu usei no outro vídeo da Boca Chama Limit Eu vou passar ele na nossa pálpebra Com o pincelzinho que vem mesmo na paletinha Com um tom de branco que eu vou usar esse primeiro aqui Que na verdade ele nem é tão branco Ele é mais pra um creme assim Eu vou pegar ele e vou aplicar na pontinha da nossa pálpebra E agora com outro pincel mais durinho Que eu vou usar esse daqui da MAC Eu não sei o nome dele, eu sei que ele é do kit de viagem deles E eu vou pegar um rosa um pouco mais escuro Eu vou usar esse que chama... Nuner, acho que é esse o nome Que é esse aqui E eu vou aplicar onde a gente aplicou o marrom na pontinha aqui Vocês viram essa mosca? Eu sou uma mosca aqui, gente E com esse mesmo rosa Eu vou descer um pouco aqui pra nossa linha d'água, tá? Com o mesmo pincel, gente Eu vou pegar um bem brilhante Que ela sempre faz isso Ela sempre coloca um tom bem metálico E eu gosto muito, acho que fica muito legal Agora com o lápis mais rosadinho Eu não aconselho fazer branco, mas sim rosadinho A gente vai iluminar um pouco aqui em cima Eu já tinha feito isso antes da MAC Só que apagou um pouco com toda essa sombra que a gente colocou E eu vou desenhar na minha linha d'água com o mesmo lápis Agora eu vou fazer um mega cílio Isso é uma mega boca E daí eu volto pra mostrar pra vocês Como ficou o resultado final Tá bom? Já volto Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado muito dessa maquiagem Porque eu adoro fazer essas coisas E repassar pra vocês o que eu sei Eu não sou profissional, não sou maquiadora Mas pelo menos eu tento repassar o que eu sei E algumas técnicas que eu uso Então é isso Espero que vocês tenham gostado muito Se vocês quiserem aprender a fazer a bocona da Kylie A bocona da Angelina Jolie É o meu último vídeo no canal Vocês vão lá, acessem que vocês vão amar Tá bom? E é isso Um beijo E até mais Tchau Tchau Tchau